Música Hoje mais três projetos do nosso mandato indo para a leitura, indo para as comissões, um deles muito importante para nós que é a criação de uma política municipal de promoção da igualdade racial. Nós sabemos de todas as demandas nesse sentido, de combater o racismo, de combater as injuras raciais, de combater o preconceito estrutural que domina essa sociedade e nada mais importante que criar uma política municipal com ações efetivas para que a gente possa consolidar esse projeto, construindo assim uma cidade mais ética, mais justa, mais solidária e também mais fraterna.